Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo de The Forest, finalmente, com a minha voz. Será que tá sendo sua voz? Eu não morri, eu voltarei. Mentira, menti. É nessa hora que na edição eu vou botar a voz do robôzinho falando alguma coisa. Ok. Vamos pegar um... Oi. Esse cara é torta? É, é assim mesmo. Ok. Vou pegar o que? Ah, tô pegando um bagulho aqui que eu consigo aqui, ó. Pega aí já. Você devia pegar também, mano. Eu não tenho. Você tem sim, você fez esse negócio? Ah não, você não fez. Você é burro. Isso daqui salva, tá? Porque isso daqui dá comida e água. Alô. Estou full. Muito bom. Carrega 30 desse negócio. Nossa, mas eu tô cheio de coisa aqui. Estragado, deixar. Deixar. Deixa eu pendurar o resto aqui. Tem mais? Não. Isso daqui eu tenho que encher, cara. Deixa eu ver se eu consigo encher ele aqui dentro. O quê? Ouviu alguém correr. Eu. Mexeu? Água potável, 100%. Show. Tá, deixa eu esvaziar um pouquinho aqui. Porque a gente vai... Cara, deixa eu... Deixa eu antes da gente sair daqui. Deixa eu coletar essa seiva. Coletei de 3 aqui, White. Deixa eu ver se... Eu consigo construir alguns armários aqui, cara. Porque pra quem não viu os últimos episódios aí... Eu vou fazer meio que um resumo do que a gente fez. A gente cortou madeira. Fez esses carrinhos aqui e esses depósitos aqui de madeira. A gente destruiu essa porcaria aqui algumas vezes. A gente plantou mais coisas aqui. O que que tem um lagarto? Ah, tá. Deixou o lagarto morto aí. A gente construiu essa casa de passarinho que o White encheu o saco. Easy. Tem pena aqui dentro. Peguei. Easy. E a gente construiu os cômodos da casa, galera. Então, aqui é o nosso quarto. Eu vou fazer outra cama porque eu não vou dormir junto com o White. Obrigado. E aqui é o Armory. Ou seja, o depósitozinho. Então, eu já vou começar a ver o que que eu consigo construir aqui. Armazenamento. Isso daqui vai ser tudo lá fora. Suporte de armas. Show. Suporte de... Ó. A gente precisa de um suporte de explosivos. Uma bancada... Um armário grande. Suporte de peles. Não precisa tanto. É, deixa eu já construir esses armários grandes aqui. Porque eu acho que isso daqui já dá bastante coisa. E... Tinha um negócio que eu lembro que tínhamos feito lá. Na real. Um metido. É. É. Fazer. Ahn... Colocar todo esse estoque pro lado de dentro. Sim, mano. Não, mas pera aí. O estoque de comida. Ah, sim, sim. Aí eu agora não sei se eu aumento a varanda. A ventania é essa, velho. Eu não quero nem saber, mano. Tá... Tá coisando aí. Eu só tô construindo. Eu só tô vendo aqui os armários grandes pro meio que... Deixa eu botar aqui. Junto um dentro do outro. Ver se eu consigo botar mais um ali do lado. Show. Aí já dá pra botar aqui... Eu acho que aqui vai... Medicina. Vai remédio. Vai essas bebidas aqui. Álcool. Isso daqui vai... Tudo ali em cima. Tudo em cima desses negócios aqui. Agora eu vou construir mais armários grandes. Ai, não. Pega a madeira lá pra nós lá, watch. Sim. R. Boto ele retinho. Aí eu boto ele aqui. Show. Cara, seis armários... Mano, vou fazer mais uns dois. Botar uns oito. Oxi. Tá. Acho que aqui já tem espaço suficiente, hein. Bota mais um aqui. Agora eu começo a botar essa... Essa suporte de explosivos. Vou botar um aqui. Como é que é isso daqui? Tem escadinha. Deixa eu botar um aqui. Eu acho que eu vou botar outro. Não, agora eu vou ser um de arma. Rapaz, a gente precisa de um suporte de arma, White? Acho que não. Suporte de peles. Suporte de armadura. Cesta de flechas. Oi. Consegui entrar, não? Com a madeira? É. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu ver se dá pra construir por aqui. Dá? Faz bunny hop. Não, dá pra construir por aqui por fora, aqui, ó. Que isso, meu filho? Que que é isso? Ó, já deixa eu botando aqui minhas coisinhas, ó. Já tá show. Aqui eu posso medicina. Aí aqui embaixo, uma Coca-Cola. É aqui embaixo. O que que é isso aqui? Barra de cereal. Entendeu? Aí vai indo, assim. Sacou aqui uma madeira só. Deixa eu... E oito sticks. Stick tem bastante aqui fora. Que eu fui pegando. Deixa eu pegar stick. Show. E o pessoal também pediu pra eu construir... Mano, teve... Foi mal. Teve muito comentário pedindo pra eu construir, cara. Hum... Esqueci. Um muro, cara. Deixa eu botar aqui R. Interessante, um muro. Um muro de defesa ou apenas um muro? Alô? Oi. Um muro de defesa ou um muro normalzinho? Um muro em volta da casa, cara. O que que eu tava pensando em fazer? Eu acho que muro de pedra vai dar um trabalho do cacete. Sendo que a gente só pode pegar, tipo, umas dez pedras por vez. Tudo bem que tá spawnando bem rápido aqui. Eu já peguei algumas no início, antes do episódio começar. E já tá os dois cheios aqui, cara. Tô louco. Easy. É... A gente só consegue carregar dez pedras por vez, mesmo com isso daqui. Ah, vamos fazer o nosso S.O.S.? Vamos, mano. Vamos começar a fazer o nosso S.O.S. Vamos ver se a gente consegue fazer. Meu Deus do céu, mano. Você tá fazendo cagada aí, White. Eu não. Tô levando material. Deixa eu botar mais uma bebida aqui. Deixa eu botar mais comida aqui. Um vinhozinho. Não. Pega. Aqui é um vinho que eu quero botar aqui. Show. White, vem completar aqui os negócios aqui. White, já tá bom já, mano. Pelo amor de Jesus. O que é isso? Ouço coisas. Ouço coisas que eu não estou curtindo. Não, na plantação não. Ow, ow, ow. Plantação não, eles disseram. A planta é embora. Eu tô vendo que foi uma planta embora. Inergúmino. Não fui eu, não. Deixa eu plantar tudo que eu tenho pra plantar aqui. Plantei. Acabou nessas madeiras. Caraca, mas pra que isso, gente? Eu acho que eu... Tá, me ajuda aqui agora. Meu Deus do céu, mano. É doença. Acabou. Faltou madeira, ó. Easy. Faltou madeira. Tá, a gente não precisa fazer isso agora. Só completa aqui. Bota, tipo, as sobras tuas ali. E fechou. Vamos dar uma explorada por aí, cara. Mentira, a gente pode começar a fazer o muro. O layout do muro. Show. Onde bota esse remédio? Tu tem muito remédio aí? Ah, bota aqui no segundo andar, mano. GG. Tá, vou levar um comigo. Dois. Pronto. Caraca, agora eu vou fazer mais flecha. Olha o tanto de flecha, velho. Eu tenho mais... Eu tenho mais 10 flechas aqui comigo. Se eu não tenho mais, porque eu não tenho pena. Vou ficar com 15, GG. É, eu só preciso de algumas peninhas aqui. Essa porcaria tem que funcionar. Então, vamos ver como a gente vai fazer o... Eu queria elevar isso daqui, cara. Só que o problema é o seguinte. Quando a gente pegar esses que já estão secos aqui, a gente não consegue botar de volta eles secos. Exato. Então, o que a gente tem que fazer, cara? Almoço com o Megan. Ok. Não, não é comer. É assim, é comer aos poucos. Só que a gente tem que fazer um novo. Onde vai ficar um novo. E... Quando for pegando coisa... Que isso? Ah? Que que foi, cara? Esse cara aí... Que que foi, cara? Me caguei de lama, White. Parabéns. Tá. Vamos ver, cara. Vamos... Ai, ai. Vai pegar fogo esse cara aqui. O que você fez, mano? Nada. Não fiz nada demais. Ah, nós perdemos um negócio de pedra. Não! Desgraça! Tá, cara. Deixa eu... Deixa eu botar a fundação aqui. Do lado dessa escada. Para, cara. Tá me matando. Tá me matando de verdade. Merece. A última. Obrigado, White. Não, você quebrou nessa coisinha de pedra. Aqui tá bom? Acho que aqui tá bom. Tá, deixou... Andando pra trás. O que você tá fazendo? Não compreendo. Eu tô... Fazendo um negócio aqui, fi. Aqui vai ser... Aqui vai ser o nosso armazém de... Coisas externas. Tipo, comida... Peles e afins, tá ligado? Entendi. Tá. Agora, já que já tem isso daí aí... Acho que tá de bom tamanho. Tá num tamanho bom. Aquilo ali vai... Isso daqui vai continuar ficando aqui. Não tem necessidade. Certo. Talvez, futuramente, eu crie um aqui, tá ligado? Pra, tipo... Extras. Mas, aqui é só pra eu começar a fazer o muro em volta daqui, cara. Então... Como é que vai ser esse muro de pedra? Acho que o muro de pedra vai dar um trabalho do cacete. Quer de pedra ou não, mano? Que porcaria é essa? Sai da minha frente, eu não consigo ver, White. Sério? Não consigo ver o livro com você aqui. Mano, tá só tua cabeça... Mano, tá só tua cabeça aqui pro dentro do livro. Mas, que porcaria é essa, mano? Que isso? Que... Ah! Obrigado. Até deu um tapa no teclado e apertei o Windows sem querer, mano. É o seguinte, cara. Já que tá ficando de noite, eu vou dormir aqui e vou finalizando esse vídeo por aqui. No próximo eu já vou ter... Uma ideia de como é que eu vou fazer essa parede aqui, porque eu vou dar uma olhada antes em como é que vai ser. Então é nóis. Valeu! Valeu! E... Fui!